Olá, turminha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. E hoje nós vamos fazer uma revisão do que nós já aprendemos. E eu vou mostrar para vocês a letrinha nova, tá bom? Então, vamos lá. Nós já aprendemos essa letra. Que letra que é essa? B. De banana, bicicleta, bola. O que mais? Boneca. Boneca. Baleia. Baleia, muito bem. Qual é o sozinho da letrinha B? Quem lembra? B. Muito bem. A letrinha B tem um sozinho assim, ó. B, B. E a família da letrinha B? Quem lembra? A. Banco A dá o quê? B. Banco E. B. Banco I. I. Banco O. O. Banco U. U. Muito bem. E agora a tia vai mostrar outra letrinha. Quem lembra dessa letra? B. B. E de quê? De cachorro. De cachorro. B. 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 De cobra. B. De dã. Cachorro, cobra. B. Camila, carro. Qual é o sozinho da letrinha C? B. 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 Faz um sozinho que faz uma tosquinha aqui, ó. E a família da letra D é pequena ou grande? B. B. Pequena, né? É só o A, o O e o U. Então, vamos lá. Canto A. A. Cá. Canto O. Mó. Có. E canto U. Cú. Muito bem. E nós também já aprendemos essa letrinha. Que letrinha é essa? D. 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 De que mais? De doce. De doce. De chapéu. Muito bem. Chapéu não, tá? E qual é o sozinho da letrinha D? D. 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 Aula trouxe outra letrinha. A letrinha nova. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. Olha só! Alguém sabe o nome dessa letrinha? D. 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 A letrinha F. Sabe como é que faz o somzinho da letrinha F? Vocês vão imaginar que vocês se transformaram em um coelhinho que tem os dentinhos para fora. E esse coelhinho está tentando assoprar a vínia de aniversário. E quando o coelhinho está tentando assoprar a vínia de aniversário, ele faz assim, ó. Faz tipo um ventinho no dente Vamos fazer junto? É o som da letrinha? É Muito bem Agora nós vamos fazer a atividade Lá no nosso livro Na página 56 Letra E Presta atenção Formiga da roça Endudeceu com a dor de cabeça que lhe deu Ai pobre, ai pobre formiguinha Põe a mão na cabeça e faz assim Formiga também começa com a letra F De acordo com a canção ao lado Responda o que se fez Qual é o personagem da música? Se fule, eu vou aproximar para vocês observarem É a barata? Não É a borboleta? É a formiga? Sim Circule o local em que ela sentia dor Ela sentia dor na cabeça Então vocês vão circular A cabeça da formiga Então essa é a nossa atividade portuguesa de hoje Da página 56 do livro Tá bom? Um beijo para vocês E até a próxima aula Tchau 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 Tchau